Bom, as duas foram muito legais, as duas lotaram, a galera interagiu, fez bastante perguntas. Eu não sou, ainda, eu não sou um palestrante, assim, eu já dei três palestras, eu tô treinando, oratória e tal, mas eu acho que eu sou muito autocrítico também, então eu engasguei bastante, fiquei meio nervoso. O fato também da auditoria estar sempre lotada, fiquei um pouco nervoso. Mas foi bem legal, acho que deu pra passar bastante do que eu queria falar mesmo, principalmente na campi sozinho, que era passar um pouco do quão vale o estilo de vida do jogador pra os resultados na mesa, e foi legal, a galera curtiu, o feedback foi legal, bacana. Cara, então, foi a primeira palestra que eu fiz, né, eu não tenho muito problema em falar, eu não tenho muita vergonha, essas coisas, mas quando você vai passar um conhecimento que teoricamente você domina, sabe, que aquilo é difícil, porque é uma responsabilidade muito grande, né. Tipo, se eu falar uma besteira, eu falar, sabe, é um negócio que rola uma pressão. Quanto menos gente, mais acuado eu me sinto, sei lá, eu toquei no Rock in Rio, eu não sei mil pessoas, e não, sabe, sei lá, eu entrei ali muito tranquilo. Cara, numa salinha, sala ali, sei lá, tinha 50 pessoas, eu fiquei um pouco, né. Mas depois foi fluindo, tava com bruninho e posteiro também, que ajudaram bastante pra dinâmica da palestra fluir. Acho que a galera gostou, o tema era bem legal e, enfim, pronto pra tosse. Obrigado. 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 Obrigado.